Pessoal, essa aqui é a nossa situação, vejam, é que a ponte que nos, da linha social junho, em São Valentim, Dolorá, da linha B e também a outros municípios, vejam, sendo levada pelas forças das águas. Além desse problema, outros também, como a construção de coelhos, deslizamentos na sede e no interior do nosso município. E não são os problemas ocasionados pelas chuvas. Nós estamos tentando resolver. É claro que além de tudo, continua chovendo, o que dificulta. Águas caídas pelas estradas, nós estamos com as nossas equipes trabalhando há bastante tempo. Então, pessoal, eu peço cuidado, cautela, principalmente nos deslocamentos. Nós não sabemos ainda quais estradas estão interrompidas. Temos informações que somente algumas. Peço atenção total de todas as pessoas que vêm, São Valentim, Linha B, Dolorá, da José Júlio, por conta da situação da ponte. Então, pessoal, nesse momento, além de continuar monitorando o nível do Rio Taquari, a elevação, o nível que nós estamos trabalhando para resolver essas situações. E mais uma vez, o nosso município se depara. Mas eu tenho certeza que, gente, nós estamos sem sofrer esse problema. Mas eu tenho certeza que, gente, nós estamos sem sofrer esse problema. Mas eu tenho certeza que, gente, nós estamos sem sofrer esse problema.